Música Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal Estamos aí no início da QC, boa QC a todos aqueles que forem fazer aí a vossa jornada Nós continuamos aqui, ou eu continuo aqui nos deckzinhos, a atualizar os deckzinhos e a testar aí os decks vindos aí da nova box O que eu trago hoje, stallzinho de Altergeist, Altergeist foi a personagem mais recentemente adicionada a Ghost Gal Usa Altergeist e a caixa trouxe aí novo suporte, tirando aqui uma carta, duas cartas na verdade Mas aqui a Marioneter que é SR e até esta carta aqui que agora teve reprint Estas eram as únicas cartas Altergeist que já tínhamos aí no jogo, agora veio suporte a sério Este é um deck que, lá está, não é dependente de skill como outros decks Este é um deck que para jogar envolve ali raciocínio, envolve ali tipo um bocadinho esquema mental E faz coisas engraçadas, faz os oponentes passarem raiva É basicamente o Darstall, tudo monstrinhos tipo pequeninos Mas vamos fazendo os nossos combos e vamos fazendo os oponentes passar assim um bocadinho de... um bom tempo vamos dizer Mas eu vou falar aqui da minha experiência com o deck, falar aqui um bocadinho da ideia do deck E mostro-vos também aí os replays, já sabem deixem ou gostem, inscrevam-se no canal Partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs, grupos, comunidades Vosso apoio é sempre bastante agradecido Entrem também aí no Discord, o link está aí na descrição para o Paradise of Legends Podem partilhar as vossas builds, podemos jogar em conjunto e tudo mais Vosso apoio lá está, sempre agradecido Mas deck de Altergeist, basicamente como eu gosto de lhe chamar É um deck de toca e foge Um deck de toca e foge, veem que a maior parte do deck é armadilhas E funciona muito à base de armadilhas Não está dependente de skill, por isso eu vou deixar a skill aí para o fim Um deck característicamente link Mas os Altergeist, tudo monstros pequeninos E basicamente o main engine com que nós jogamos envolve aqui o uso do Multifaker Que é uma carta de level up a reward e uma carta excelente, a melhor carta de Altergeist Basicamente sempre que nós ativamos uma armadilha, exceto no damage tap Podemos invocar especialmente esta carta da mão Se esta carta for invocada especialmente Podemos invocar especialmente um Altergeist do deck em modo de defesa Exceto um outro Multifaker Não podemos invocar especialmente monstros, no turno que ativamos este efeito Exceto monstros Altergeist Veem aqui que é só um monstros com 1.200 de ataque 800 de defesa São todos spellcasters Mas no meio deste toque e foge Estamos aqui a usar de armadilhas Como é óbvio Qual é que é o principal Altergeist Que nós não queremos necessariamente na nossa mão inicial Queremos trazer com o Multifaker Multifaker sim queremos na mão inicial A primeira carta aí da nova box Que é esta SR O Altergeist Silquichas Uma das melhores cartas aqui deste arquétipo Basicamente tem aqui este efeito rápido Que podemos fazer target a uma outra carta Uma outra carta Altergeist Que nós controlamos Voltar esta carta para a mão E voltamos uma carta que o oponente controla Também para a mão Ou seja, basicamente é quase uma dupla comporta Porque voltamos um outro Altergeist Neste caso podemos voltar o nosso Multifaker De volta para a mão E estamos a dar um compulsório Numa carta qualquer do oponente Não é obrigatoriamente monstro Pode ser ali um campo Pode ser ali uma back row Muito, muito, muito nice E podemos fazer isto uma vez por turno Ou seja, isto Lá está ao lado de toda esta back row Vamos lidando assim com o campo todo do oponente Este acaba por ser tipo um dos combos principais Mas temos aqui outras maneiras De chegar às nossas cartas Temos aqui uma carta também muito A par do Silquichas O Silquichas lá está É uma carta de toca e foge Só tem 800 de ataque Mas vai lidando assim com as cartas do oponente Outra excelente carta E uma carta que já veio limitada a 3 É aqui o Melo Seek Eu só tenho uma cópia E uma cópia chega Basicamente um monstro Um monstrenho com 500 de ataque Que ataca diretamente Mas quando dada no oponente Fazemos target a uma carta Que o oponente controla E enviamos diretamente para o cemitério Ou seja, não temos que estar a destruir Não temos que Lá está, voltar para a mão E poderem jogar de novo Como é até o caso do Silquichas Mas enviamos diretamente para o cemitério E ainda tem aqui uma benesse Que é se ele for enviado do campo para o cemitério Podemos adicionar um monstro Altergeist do deck para a mão Ou seja, se por acaso ainda não tivermos aqui o Multifaker Trazemos o Multifaker Se não, uma das melhores cartas que podemos ter na mão Altergeist Atenção Ele pode trazer uma Ele traz um monstro E em termos de monstros Temos aqui o Altergeist com Query Que é um monstro nível 5 terra Zero de ataque, 2400 defesa Mas que basicamente é um battle fader É uma proteção É mais uma armadilha Uma hand trap Quando o monstro do oponente declara um ataque Se controlarmos uma carta Altergeist E isto é muito importante Podemos invocar especialmente esta carta da mão Se o fizermos negamos o ataque Ou seja, para ali na hora Podemos ter uma carta Altergeist Tipo uma trap Uma trap contínua Já vou falar aí E estar ali Por exemplo A negar um ataque direto Ou Se controlamos um monstro Simplesmente Negar aí um ataque Nos nossos monstros Quando ele é enfocado especialmente Podemos fazer target A uma carta face-up Que o oponente controla E negar o seu efeito Enquanto esta carta E essa carta do oponente Estão face-up No campo Bastante Bastante bom Também de ter Isto São os Altergeist novos O Coon Query E o Multifaker Multifaker Só duas cópias Uma cópia são Level Up Rewards Aqui a Melo Seek É o R Mas uma cópia Está mais do que suficiente A S e R Aqui o Silquichus Muito mais determinante Especialmente para usar aqui Com o Multifaker A última monstros Altergeist Tem aqui a Marioneter A Marioneter Que basicamente era a carta Que nós já tínhamos Porque se viermos aqui Até ao Auto-Optain Vem É uma caixa lá de trás Neste momento Tem sale Se quiserem arranjar aí a carta Mas Muito, muito importante Quando ela é invocada Normalmente Setamos uma armadilha Altergeist Diretamente do deck Na nossa zona de magias E armadilhas E isto é muito importante Para Se já tivermos um Multifaker Temos mais uma armadilha Para poder ativar E se for uma armadilha Altergeist Também beneficiarmos Por exemplo Do Coon Query Mas basicamente Também tem o efeito De podermos fazer target A 1 Uma carta Altergeist Que nós controlamos E um Altergeist No nosso cemitério E basicamente trocar As duas cartas É enviar a nossa do campo Para o cemitério E invocar especialmente O monstro Do cemitério De volta para o campo Podemos ativar isto Uma vez por turno Ele está aqui Mais como o Search 1600 de ataque 1700 de defesa É respeitável Mas muito Lá está Para trazermos recursos Trazer as armadilhas Porque essencialmente O que nós queremos Na mão É o Multifaker E quanto mais depressa Chegarmos ao Multifaker Melhor O que é que nos pode Ajudar um pouquinho A chegar ao Multifaker Temos aqui Pot of Duality Pot of Duality Escavamos as cartas As três cartas Do topo Adicionamos uma à mão E o resto é baralhado no deck Não podemos invocar especialmente Nesse turno Mas mais do que suficiente Se não atacarmos O Multifaker Alguma das back rows É mais do que Mais do que bom E o que é que nós temos aqui Back rows Estão muito Muito presentes No meta E que basicamente Destroem Jogos Warning point Finalmente Eu usei os dois Stream tickets Dos que eu tinha Para arranjar aqui As minhas primeiras Duas warning points O warning point É uma carta Que simplesmente Acaba turnos Acaba combos Um monstro É invocado Nós ativando esta carta Esse monstro Ou monstros Este turno Não podem atacar E têm os seus efeitos Negados E não podem ser Utilizados como materiais Fusão Passing Cropa Exoes E perlink Muito 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 Top Força Força coisas ao Tenente Força eles a pararem Ou Força a fazer as coisas De maneira diferente Compulsório Das cartas limitadas a três Já temos o Melo Seek Não é Só podemos usar duas Tu aqui com o compulsório E podíamos usar Crackdown Não use Crackdown Porque nós não queremos Ficar com a back row Locada E é mais uma armadilha Contínua O que lá está Até podemos fazer links E assim Compulsório acaba por ser melhor Ao lado do Silquichas Basicamente Enquanto se calhar Podemos usar a compulsória Para voltar os monstros Do oponente Para a Melo Podemos utilizar o efeito Do Silquichas Para voltar o back row Do oponente Para a Melo E assim lidar com o campo todo O que acaba por ser Bastante importante Estou com 21 cartas Porque ainda decidi Incluir aqui Um bottomless trap hole Porque eu cheguei A enfrentar Aí por exemplo Rocket Rocket Dragon E fazerem por exemplo Borreload O Borreload Dragon Que é o Link 4 Ele não pode ser Alvo de efeitos Por exemplo Não pode ser lidado Aqui com o Silquichas E tudo mais Ou não pode ser lidado Com o efeito Da Altergeist Então às vezes Ter uma carta Como o Bottomless Trap hole Acaba por ser Por ser bom Porque não dá target Então muito bom Uma das novas cartas E que vai ser Muito muito importante No meta É aqui o Paleozoic Dino Michus O R da nova caixa Temos aqui duas cópias Basicamente Uma carta que Fazemos Fazemos target A uma face up card No campo Seja do oponente Seja nossa Atenção Mas idealmente Do oponente Descartamos uma carta E se o fizermos Banimos essa carta Muito muito top E lá está Uma vez por chain Quando uma armadilha É ativada E ele estiver No cemitério Podemos invocar Normalmente Este monstro Como um monstro Normal Basicamente Característico De todos os Paleozoicos E não é afetado Por efeitos De monstros Enquanto é Está como um monstro Normal No nosso lado Do campo Bastante bom 1200 de ataque Chega para lidar Com algumas coisinhas Temos aqui duas cópias E sobram as armadilhas De Altergeist Temos aqui A personal spoofing Uma armadilha contínua Que diz que uma vez por turno Podemos baralhar Uma carta Altergeist Da nossa mão Ou face up no campo De volta para o main deck E adicionamos um Altergeist Do deck para a mel Isto é uma excelente maneira De chegarmos ao Multifaker A ativarmos esta carta Não aconteceu muitas vezes Eu ativar isto Acontece muito mais Ativar aqui as outras cartas As que têm propriamente Altergeist No nome Temos aqui o Altergeist Emula Telf É também contínuo Mas basicamente É um trap monster Que pode ser invocado Especialmente Como um spellcaster Nível 4 1400 de ataque 1800 de defesa Se invocado desta maneira Basicamente Enquanto está com o monstro Traps Altergeist Que nós controlamos Não podem ser destruídas Por efeitos Atenção Isto comba Lá está Um bocadinho aqui Com Altergeist Manifestation Basicamente É uma armadilha normal Mas fazemos target Um Altergeist No cemitério E invocamos especialmente Em modo de ataque E se o fizermos Equipamos com esta carta Ou seja Fica como uma trap Contínua no campo Basicamente O benefício desta carta Ficar em campo É que podemos Voltar Aqui a Altergeist Manifestation De volta para a mão Com o efeito Do Silk Wishes Não temos que voltar Só um monstro Por exemplo O Multifaker Podemos até retornar A trap Se quisermos Que por exemplo Um monstro Que ele está equipado De volta para o cemitério Por exemplo Aí a Melo Seek Para continuar a adicionar Cartas Ou assim Então podemos Ou podemos reciclar Simplesmente A Manifestation Para ser mais uma trap Que podemos ativar No turno a seguir Para por exemplo Jogar outra vez Um Multifaker Da mão Por exemplo Assim especialmente Acaba por ser Bastante Bastante bom De resto Temos aqui Os links Os links Eu não os utilizo De muitos O que podemos Utilizar mais É aqui É o link Dois monstros Altergeist E ganha Ataque Igual ao ataque Original De cada Altergeist Para o qual Ele aponta Funciona bem No Mirror Match Apontar para um Altergeist Do oponente Mas podemos Meter qualquer Altergeist Atrás dele E ganhar O ataque E ainda Quando uma magia Armadilha Ou efeito É ativado Triptamos o Altergeist Para o qual Ele aponta Negamos a ativação E destruir-nos Essa carta Acaba por ser Bastante Bastante bom De resto Toolbox Aqui Nightmare Phoenix Nightmare Unicorn Temos aqui O link Porque sim Eu não utilizo Muitos links Temos aqui A Prime Bungie Que é a carta As Da Amiga Da Ghost Gal Essencialmente Lá está Durante a main phase Podemos tributar Um outro Altergeist Invocar especialmente O Altergeist Diretamente do deck Para uma zona Que ele aponta Mas Também podemos Ela pode ser enviada Do campo Para o cemitério Fazer target Uma carta Altergeist No cemitério E reciclar Isso para a mel Não o utilizamos Muito E depois Temos ainda aqui Um cruzeiro Equimax Que acaba por ser Como um XT Mas tipo Maior Ele ganha Ataque igual Ao ataque Original Dos monstros Para o qual Ele aponta E acaba por ser Bom Mas é essencialmente Só para Bater aí Mas sem mais demoras Não quero falar Aí muito Do deck Vou-vos falar Através dos replays Porque alguns Ainda demoram Um bocadinho Tenho a dizer Que para as coisas Que estão no meta Este até é um deck Bastante aceitável A skill Eu esqueci-me de vos mencionar A skill Eu estou a usar A Legend of Heroes É basicamente aquela Se tivemos 4 links No cemitério Podemos voltar Os 4 links Para o extra deck E adicionar O Mcknight Cruzeiro Avramax Mas não é determinante Porque nem é A melhor skill Podemos usar aqui Um LP boost Ou assim Vem aqui A primeira replay Estamos a jogar aqui Com um Warcoast Já saiu com o campo E full back row Vamos dar aqui Pot of Duality Já atingimos ali O multifaker Mas também já temos aqui O Silquishus E temos aqui também Nós full back row Isto basicamente Vai ser um bocadinho Stall contra stall Ele vai dar a MST No nosso Dinomichus É menos uma carta Que ganhamos Mas aqui Estamos tranquilos Aqui temos 2 compulsórios Mas vamos levar Um Night Beam Nesta primeira Aqui sacamos Uma Manifestation Setamos ali E vamos atacando Assim 800 800 É daqui que toca e foge Mas o deck Do oponente for lento Também contra nós É incrível Aqui ele seta ali Uma carta E eu vou Forçar aqui As jogadas Vou dar aqui compulsória No nosso próprio Silquishus Trazer ali O Dinomichus E vou dar aqui O Multifaker O Multifaker Pronto Não posso invocar Especialmente Monstro Por causa de De ter invocado A nossa Trap Atenção Porque só podia jogar Monstros Altergeist Mas invoquei ali Normalmente o Silquishus E estou ali A forçar cartas Vou levar aqui Um Book of Moon Mas voltei ali Uma carta dele De volta para a mão Tem aqui um monstro Nível 7 Ali na Nightmare Aqui vou dar Warning Point Aqui no Skeleton Para ele não conseguir Atacar nem ativar efeitos Nem fazer link Ele vai dar aqui Warning Point No nosso Silquishus Então eu aqui Vou jogar o Multifaker Para no turno a seguir Conseguir ativar O efeito aqui Do Silquishus Lidamos ali Com o Skeleton Ele não tem mais monstros No cemitério Vai setar ali Uma Back Row Eu voltei o Multifaker Para a mão Vou ali Banir o Camp Com a Dynomishus E com a Manifestation Vou trazer de novo O Multifaker Invoco especialmente Traz aqui Melo Seek De volta para a mão É assim Muito cumbinho Muita coisinha Assim Aqui Estamos a forçar ali Uma Canádia Voltamos o Multifaker Para a mão Para tirar ali aquilo Trazemos o nosso Segundo Dynomishus Aqui ainda vou fazer O Exxia Só Lá está Eu basicamente Só faço links Quando estou mesmo A ir para o jogo Porque restam-nos Ali no Toca e Foz Ali muito Multifaker E o Silquishus E com as trepezinhas Acaba por ser Muito muito Isto Melo Seek Vai O Silquishus É enviado para o cemitério Pode reciclar Uma armadilha Do cemitério Para a mão A Melo Seek Procurou ali O Conquery Que é proteção na mão E vem aqui Tipo Perfeitamente controlado Por exemplo Esta versão de Orcus Parecia uma versão Assim tipo Mais controle Mais background E assim Mas no frente a frente O nosso controle É absoluto É muito Muito fun De jogar com Altergeist Da saga dos replays Demorados Aqui estamos a enfrentar Um Jaden E o Bell E vem aqui Ia com 3 vitórias seguidas Ia subir de rank E nós Eu basicamente Eu fiz aqui Estas 3 vitórias seguidas São estes 3 replays Que estou a mostrar Porque Houve aí duas partidas Ao início Que eu tentei fazer E eu estava com problemas De conexão Como o jogo bloqueava Automaticamente Então Para não deixar isto Passar muito Gravei aqui 3 vitórias seguidas E estou a falar Um bocadinho do deck Estamos a enfrentar Aqui Teni E já sabe Aqui saímos com Full back row E só temos Estrepos Basicamente Vamos deixar aqui Teni Fazer as suas As suas coisas Temos que deixar Teni E jogar aqui Aqui sou forçado A dar Paleogex Dynomitius No Vishuda Para não voltar Nenhuma outra Back row Para a nossa mão Ele vai Já forçámos ali Um círculo Um Heavenly Dragon Circle Ele vai dar Aqui o Adara Vai fazer aqui O segundo link Vai Reciclar o Vishuda De volta Para a mão E lá está Vai tentar jogar O Vishuda Novamente E nós estamos aqui Na boa Ele vai fazendo aqui As coisinhas Vai fazer aqui O Shaman of the Teni Vai dar o Legends of Heroes Para ganhar Os 2000 pontos de vida Que é quando tem Tipo O total de link rating No campo é 3 E ele já tem Um link 2 Mais um link 3 Aqui Vai tentar Voltar a nossa compulsória Para a mão Nós damos compulsória Na Shaman dele E trazemos o nosso Dynomichus Aqui trazemos a Marionetter Marionetter traz aqui A Manifestation Certa ali diretamente Do deck Atacamos aqui Ele vai ativar A Shaman ali No cemitério Que é quando um Teni É destruído Pode trazê-lo de volta E destruir Um monstro Do oponente Tentou destruir Aquele que não é afetado Por efeitos de monstros Que é o Paleozoico Ou seja Misplay Ali 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 Vamos ver aqui Mais um bocadinho A Link A Link Ele vai fazer Shaman Shaman Com muito azar Para a mão Eu vou invocar Da Manifestation Sem tempo Porque ele acaba Mas basicamente No outro Rápido Saímos com uma boa Boa mão Já saímos aqui Com o Silk Com a Marionetar Temos aqui Dynamichus E Compulsori Estamos aqui Contra um deck De tipo Com Engine Lightsworn Lightsworn Turb Caos Porque ele saca Levianir Saca aí Glowups E tudo mais E vamos ver aqui Até vamos ver aqui Umas boas jogadas Não vou mentir Ele aqui vai dar Fortune Lady Avery Ao clássico Que pode banir aí Monstros face-up Do oponente Nas standbys E também faz aqui O Draco Berserker Nós Temos A Back Row Para lidar com isto Temos aqui Marionetar Ele não nega Aqui o nosso efeito Trazemos Manifestation E já vamos Acertando aqui A nossa Back Row Ele vai trazer aqui Na end phase A Fortune Lady Avery E eu logo Na draw phase dele Vou primeiro Banir o Berserker O Faker Vem aqui Especialmente E tinha descartado Um Silk Eishas Temos aqui Outro Silk Eishas Vou reciclar O Multifaker E voltar A Fortune Lady De volta para o Extra Ele aqui Vai dar O Chaos Dragon Levianir Mas nós estamos aqui A segurar Temos Manifestation E temos Compulsori Ele aqui Vai dar O Levianir Eu vou dar Compulsori E vou trazer Também E vou ativar aqui Manifestation Para trazer aqui Este monstro Warning Point Manifestation Temos um Multifaker Na mão E atacamos Para o 800 E ele já Só tem 12 cartas Nós temos 12 cartas Ele vai tentando Passar por mais Algumas coisas Vai fazer aqui Charge Vai dar aqui Outro Raiden Ele pode tentar Fazer a jogada Do Levianir Outra vez Lá está Nós agora Temos aqui Warning Point Ou seja Ainda melhor Damos aqui O Warning Point No Levianir E invocamos O Multifaker O Multifaker Aqui vai trazer A Melo Seek Ou seja Ele está ali A passar por recursos Por recursos Por recursos Aqui eu simplesmente Vou reciclar Multifaker para a mão E o monstro Que ele setou Vai para a mão Aqui vou atacar Diretamente com a Melo Seek O Levianir Vou meter-lo no cemitério E ataque aqui Para o 800 E aqui Temos aqui mais um Bottomless Trap Hole E temos uma Manifestation E ele vê que não vai Conseguir fazer mais Nada Porque estamos aqui Controlo Absoluto Eu aqui Ele pode jogar Alguma coisa Pode setar Alguma coisa Se ele jogar No Levianir Ele leva Bottomless Se ele setar Outra vez o monstro Eu volto A Melo Seek De volta Para a mão E tipo Isto é simplesmente Simplesmente Incrível E vem aqui Este deck É tão bom Que o jogo Até breaka Aqui no final Do replay Porque este é capaz De ser tipo O melhor dos replays Mas pessoal Espero que os tenham Que tenham gostado Lá está Este é um deck Que não é Vitórias automáticas Com skill Uma skill Quebrada Não É um deck Que faz pensar Aí um bocadinho É um deck Bastante divertido De jogar O que eu até Duvidei Que pudesse ser Mas deixem as vossas Opiniões Aí nos comentários Pessoal Eu vejo-vos no próximo vídeo Até lá Fiquem bem E vamos Tchau Tchau